Oi, meu querido aluno, aqui é o professor Ricardo da Central do Enem, dando continuidade às nossas aulas, hoje vamos trabalhar um tema muito importante, que são os vírus, ok? Bom dia, meu querido aluno, bom dia. O nosso tema de hoje é o estudo dos vírus, e aqui nessa imagem você pode perceber a diversidade dos vírus. Aqui você tem o vírus da poliomielite, que é um vírus de RNA. Você tem aqui o bacteriófago, que é um vírus de DNA. Inclusive o bacteriófago é o vírus que infecta bactérias. Então os vírus, eles podem parasitar todas as células. Bactérias podem parasitar fungos, protozoários, células animais e vegetais. Aqui você tem o vírus da gripe, bastante conhecido por nós, que é um vírus de RNA. Falando em gripe, podemos lembrar do novo coronavírus, que também é um vírus de RNA, assim como o HIV, que também é um vírus de RNA. Bom, estudando um pouco as características dos vírus, vamos perceber que os vírus são acelulares, ou seja, eles não são formados por células. Então, de acordo com a teoria celular, os vírus não são seres vivos, porque pela teoria celular, todos os seres vivos são formados por células. Mas quando se fala de vírus, podemos dizer que os vírus, quando eles estão fora da célula, eles não conseguem se reproduzir. Por isso, fora da célula, o vírus é uma partícula inanimada, é um ser inativado sem vida. Agora, quando ele entra na célula, aí ele vai ter característica de seres vivos, porque ele vai poder se reproduzir, ele vai se multiplicar. Mas para isso, ele usa toda a estrutura da célula a qual ele está parasitando. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles só podem se reproduzir dentro da célula. Fora da célula, eles são chamados de vírion, eles têm a forma cristalizada, inanimada, como eu falei anteriormente. E os vírus não pertencem a nenhum reino. Existe o reino protista, o funge, o monero, o animal, o vegetal, não tem um reino para os vírus, porque eles não são formados por células. Eles não têm as características básicas para ser classificados em reino. Eles não têm metabolismo próprio. O metabolismo é o conjunto de reações que ocorrem no corpo. No caso dos vírus, eles não têm esse metabolismo. Não, ele usa, o vírus vai usar o nosso metabolismo. Eles parasitam todas as células, como eu falei anteriormente. Os vírus precisam de uma célula para poder se reproduzir. Quando o vírus entra na célula, ele usa o ribossomo da célula hospedeira para produzir suas proteínas e assim se multiplicar. Os vírus sofrem mutações, o que dificulta a produção de vacinas. A mutação é uma alteração no material genético. Por isso que hoje existem certas doenças a quais não temos vacinas, por conta dessas constantes mutações. Aqui você tem o vírus do bacteriófago, que é o vírus que infecta bactérias. Meu querido aluno, vamos dar continuidade à nossa aula. O material genético do vírus. Vamos falar um pouquinho da sua estrutura. Em relação à estrutura dos vírus, eles vão apresentar o material genético, o capicídio e alguns vírus vão apresentar o envelope. Não são todos. Em relação ao material genético, os vírus podem ser de RNA ou de DNA. Vírus de RNA, eu tenho o da gripe, o novo coronavírus, o vírus da AIDS, o da dengue. Vírus de DNA, nós temos o da hepatite B, o bacteriófago. Agora, tem vírus que tem os dois ao mesmo tempo, como o citomegalovírus. Então, este é o material genético dos vírus. Agora, ao redor desse material genético, você vai ter o capicídio. E esse capicídio, ele é proteico. É um capicídio proteico. Como você pode ver aqui nessa imagem, uma proteína, aqui chamada proteína N, junto com o material genético, que é o RNA. Então, perceba que aqui eu tenho o capicídio, que é proteico. Então, para este vírus produzir essa proteína, ele precisa do ribossomo da célula hospedeira. Por isso que os vírus são parasitas obrigatórios. Agora, perceba que ao redor, em volta deste capicídio, você vai ter um envelope. E o envelope da maioria dos vírus, ele vai ter a proteína EESI. Nesse caso, esse vírus é o novo coronavírus. E a proteína S é a proteína Spiker, que é esse receptor que faz com que o novo coronavírus entre em uma célula hospedeira. É esse receptor chamado proteína S, que está onde? Ali no envelope. Esse envelope também vai apresentar aqui a proteína E, a proteína M. Mas, em geral, a gente vai perceber que esse envelope não tem só proteína, mas também ele tem aqui o fosfolipídio. Portanto, esse envelope, ele é formado por lipídios, mas proteínas. Ou seja, é um envelope basicamente lipoproteico. Uma composição semelhante à membrana plasmática das células hospedeiras. Ou seja, as células a qual o vírus entra. A célula a qual ele vai parasitar. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho de como o novo coronavírus consegue entrar em uma célula humana. Então, perceba que aqui eu tenho a proteína Spiker, que é a proteína S. Essa proteína S, você pode perceber aqui que ela se encaixa com o receptor da célula humana, a CE2. Então, que é a enzima conversora de angiotensina. Então, o ACE2 se encaixa com a proteína S e aí o vírus, ele entra. O vírus entra na célula. Logo em seguida, ele se desmonta. Ele se desmonta. Perceba que não entra o envelope. Está vendo aqui? O envelope fica a maior parte onde? Lá na membrana plasmática. Mas o seu capicídio aqui, ele entra o capicídio. Aqui ele está mostrando a entrada dele, aqui no zoom. E aí, olha só aqui o que acontece depois que o capicídio entra. O envelope, o material genético é liberado. Olha aqui o material genético dele, que é o RNA, que é o material genético do novo coronavírus. Aí, logo em seguida, esse material genético é multiplicado. E aí, depois que ele é multiplicado, não aparece aqui a multiplicação, mas ele vai ser multiplicado. Aí, é montado o vírus e depois ele aqui é liberado. E assim, vários vírus, eles saem da célula humana e esses vírus que estão saindo aqui, que eu vou chamar de Y, esse que está saindo, vai parasitar uma nova célula humana. E assim, eles vão destruindo nossas células e com isso, você vai apresentar sintomas. Lembra que o novo coronavírus, ele tem afinidade por células, células do nosso nariz, que são as células telhiais da cavidade nasal, células também do nosso paladar, da nossa língua, também tem afinidade por células do pulmão, por células também do endotério, que são as células dos vasos sanguíneos. Então, esse vírus tem capacidade de parasitar muitas células humanas. Bom, aqui eu tenho o ciclo dos vírus. O vírus tem dois ciclos. Nesse primeiro ciclo, que eu vou chamar de número 1, perceba que o vírus, esse vírus aqui é o bacteriófago, é o que infecta a bactéria. Perceba que ele injeta o material genético, só o material genético dele entrou, aí o material genético dele é multiplicado, olha só, ele começa a se duplicar, depois ele forma novos capicídios, e aí monta o material genético, e o capicídio. E depois ele destrói a célula, que é chamada de lise, e ele sai para destruir outra célula. Só que no caso aqui, ele vai destruir a célula bacteriana, porque é o bacteriófago. Então, ciclo lítico, a célula é destruída. Agora, no ciclo lisogênico, a célula não é destruída. Perceba que ele injetou o material genético, e quando ele injeta o material genético, perceba que aqui a célula, a bactéria se duplicou, mas o material genético do vírus também foi duplicado. Agora, perceba que a bactéria não foi destruída, por isso é o ciclo lisogênico, onde a célula hospedeira, ela não é destruída. Bom, aqui eu tenho os retrovírus. Dentro dos retrovírus, eu tenho como bem importante o vírus da AIDS. O vírus da AIDS tem algumas características, como, por exemplo, o seu material genético é o RNA, e ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa, o que vai caracterizar este vírus como um retrovírus. Por quê? Porque o vírus da AIDS, ele é um vírus de RNA. É um vírus de RNA. Só que o vírus da AIDS, ele consegue fazer, olha só aqui, um DNA. Mas ele só consegue fazer um DNA porque ele tem a transcriptase reversa. Então, ele faz uma transcrição inversa. Essa é a característica do vírus da AIDS. Fazer uma transcrição inversa porque ele tem a transcriptase reversa. Ok, meu aluno? Daí ele se chamava de retrovírus. Aqui eu tenho, por exemplo, o vírus da AIDS, que também é um vírus. Olha aqui, envelopado. Olha o material genético dele aqui, que é de RNA. Inclusive, ele tem ali duas moléculas de RNA. Olha só aqui a enzima. Transcriptase reversa. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. Aqui eu tenho... Agora vamos falar um pouquinho sobre a dengue porque a dengue é uma doença que é causada por um vírus. Então, qual é o causador da dengue? O causador é o vírus da dengue. Esse é o causador da dengue. O vírus da dengue. Agora, como é que você pega a dengue? Seria a transmissão? Você pega a dengue pela picada do mosquito, sempre a fêmea, que é o Aedes aegypti. Então, porque só a fêmea transmite? Porque ela é hematófaga? Só ela pode se alimentar de sangue. Agora, qual é a profilaxia desta doença? Ou seja, a prevenção. Sabemos que, no caso do mosquito, que é o transmissor da dengue, a gente vê que ele está colocando o seu ovo na água. Isso aqui é água. Portanto, ele coloca os seus ovos na água. E aí, o ovo vira uma larva 1, a larva 2, a larva 3, a 4, a pulpa, e depois ele vira o adulto. Então, a prevenção ou a profilaxia seria você fazer alguma coisa para impedir que o vírus possa se reproduzir. Como está nessa imagem. E como é que eu posso impedir isso? Você tem que tirar a água. Aonde tiver água parada na sua casa, você tem que eliminar. Ou seja, vou eliminar os focos do mosquito. que é a água parada. Uma lata ou qualquer tipo de recipiente que acumule água, você deve eliminar. E assim, o vírus não vai adiante em relação ao seu ciclo de reprodução. Essa é uma das prevenções. Eliminar os focos do mosquito. Outro seria reduzir o mosquito ou eliminar o mosquito. Ou seja, combater o transmissor, que também ele é chamado de vetor. Então, vamos combater o vetor. Ou seja, combater o que transmite a dengue. Uma outra prevenção que também nós podemos falar em relação a dengue. Falamos que seria eliminar os focos. Não foi isso? Falamos que também temos que combater o mosquito. E outra seria evitar o desmatamento. Porque quando você faz o desmatamento, você elimina o hábito do mosquito. E aí ele sai da floresta e vai para a zona urbana. E ali, você vai ter casos de dengue. E é interessante que esse mosquito, o Aedes aegypti, ele transmite também o Zika vírus, o Chikungunya, e também a febre amarela. Agora, em relação a dengue, nós temos outro mosquito, também muito importante. Tá certo? Muito importante, outro mosquito, que é o Aedes albopictus. Aedes albopictus, que também pode transmitir a dengue. Bom, agora bora para os nossos exercícios. Primeira questão. Nos noticiários, há muita ênfase a doenças como a dengue, o Zika, a febre amarela, a chikungunya, e mais recipiente, a gripe H1N1, causada por vírus. Assinar as proposições com relação à transmissão dos vírus. Aí tem um. Alguns tipos de vírus podem ser transmitidos pelo simples toque entre as pessoas. É verdade. Alguns vírus, pelo simples toque, quando você tem aqueles vírus que são transmitidos pelo ar, por secreções, item 2. Alguns vírus são transmitidos por secreções corporais? Também por secreções, como secreção orofaringeo? Alguns vírus necessitam de insetos como vetores? Sim, como no caso o vírus da dengue, o chikungunya, o Zika e a febre amarela, que precisa do mosquito, o Aedes aegypti. O interessante é que a febre amarela, na área silvestre, você tem outro mosquito para transmitir especificamente a febre amarela. que é o Aemagogos. Aemagogos. Item 4. Os vírus retém sua capacidade infectante por pouco tempo quando fora do organismo hospedeiro? Bom, fora do organismo hospedeiro, o vírus, ele não tem sua capacidade, né, infectante, porque ele tem a forma cristalizada, tá bom? Portanto, a nossa resposta, a nossa resposta vai ser 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, portanto, a letra C seria a nossa resposta correta. Bom, vírus volta à vida, né? Segunda questão. Um vírus que estava adormecido há 30 mil anos foi ressuscitado por cientista da Universidade de Ais-Marselle, na França. O vírus, que é gigantesco, foi encontrado na Sibéria, enterrado a 30 metros de profundidade, em uma camada profunda chamada permafroste. Após ter sido descongelado, o vírus pré-histórico voltou a se tornar contagioso. O organismo encontrado na camada permafroste, que é uma camada que tem matéria em decomposição, então, esse organismo encontrado, aí tem algumas afirmações. Algumas afirmações, né? Então, vamos marcar aqui o correto. Bom, o vírus encontrado, o organismo encontrado, que no caso é um vírus, né? Ele está falando dos vírus, letra A. É formado por células? Não. Sabemos que os vírus não são formados por células, não são formados. Portanto, está errado o item A. B. Não manteve sua membrana plasmática? Errado, porque os vírus não apresentam membrana plasmática. Ainda apresentam ribossomos ativos? Os vírus, eles não apresentam ribossomos. Lembra que os vírus, eles só apresentam o material genético, o capicílio e um envelope, que não são todos, apenas alguns são envelopados. D. Manteve a capacidade de contaminação, mesmo congelado por algum tempo? É verdade. ele estava congelado e quando ele foi descongelado, ele continuou a ser contagioso. Então, aqui é uma interpretação de texto. Então, a resposta seria E, a letra D. Ok? Então, essa resposta é a D de dado. A letra E diz que ele manteve a capacidade de fagocitose e os vírus, eles não realizam fagocitose. item 3. A questão de número 3 fala o seguinte, uma questão do Enem. A partir do primeiro semestre de 2000, a ocorrência de casos humanos de febre amarela silvestre extrapolou as áreas enêmicas com registro de casos em São Paulo e na Bahia, onde os últimos casos tinham ocorrido em 1953 e 1948. Para controlar a febre amarela silvestre, a silvestre, aquela que você pega lá na área, na floresta, e prevenir o risco de reubanização da doença, foram propostas as seguintes ações. Então, qual foram as propostas? Item 1. Eliminar os animais que servem de reservatório. Você acha que nós podemos eliminar os animais silvestres? Claro que não. Porque você pode provocar um impacto na cadeia alimentar, um desequilíbrio. Você não pode fazer isso. Ok? Então, item 1 está errado. Item 2. Combater a proliferação do mosquito transmissor? Sim. Agora, essa é provisível. Vamos combater esse mosquito. Tá certo? Vamos combater o mosquito. Outra. Intensificar a vacinação nas áreas onde a febre amarela é endêmica em suas regiões limítrofes? Perfeito. A vacinação é a melhor forma de todas. Nós temos vacina para a febre amarela. Então, está certo o item 3. Portanto, a nossa resposta seria 2 e 3. Então, aqui, nós temos como resposta correta a letra D. D de dado 2 e 3. Muito obrigado e esta foi a nossa videoaula sobre os vírus. A nossa próxima aula vai ser sobre as bactérias. Então, te espero até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado e muitas bênçãos para todas nós. e Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL